Casamento do BK e da Ipera Itália é a Winnie? Ó, bora se inspirar no casamento Nossa, que preciosa, meu Deus Que preciosa Que preciosa Nossa, eles tinham muito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O cara tinha oito padrinho e oito madrinha, é isso? Aí a mina é com o cara de joelho no casamento Que horror Que horror, que horror Meu maior trauma no casamento toda feia Com o cara de joelho Quer falar lá pelo X já ou? Já tô por lá já, já tô por lá já Pode iniciar os votos? Ai, mas tem que ser alguém caricato sendo o padre do casamento de Chufani Boa noite, senhoras, senhores aqui presentes Estamos aqui hoje para celebrar Nossa, gente, eu vou chorar tanto Meu Deus, gente, eu não vou fazer mais RP não Eu não vou mais fazer o RP de casamento, não vou Eu não vou, eu vou chorar, eu vou chorar muito Não vou, eu não vou fazer Estamos aqui para celebrar o amor A confiança Nossa A esperança É muito legal Gente, eu tenho certeza que eu vou Ou eu vou ficar sem reação Ou eu vou chorar muito Vai ser um dos dois O vestido duro Ai, lindo, né? Caraca Eu não tenho votos, galera Para falar dele Não poderia deixar de recitar o poema nesse momento O que eu faço, mano? Vai, não vou, não Ai, que doido E se alguém fizer Parar de funcionar seu coração por alguns segundos Que lindo Preste atenção Ah, eu tô tentando colocar a máscara para sair a cara de joelho Pode ser a atenção mais importante da sua vida Se os olhares se cruzarem E nesse momento Houver o mesmo brilho intenso entre eles Fique alerta Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu Se o toque dos lábios for intenso Se o toque dos lábios for intenso E se o beijo for apaixonante E os olhos se encherem de água Mano, o Beca é uma pessoa muito engraçada só de existir, sabe? Caraca Caraca Caralho, que lindo O apolo de padre Além da terra Além do céu No trampolim do sem fim das estrelas No rastro dos astros Na magnólia das nebulosas Além, muito além do sistema solar Até onde alcança o pensamento e o coração Vamos Vamos conjugar Caramba Não, gente Eu não consigo fazer um casamento desse sério Não, meu casamento tem que ser caricato, não é, gente? Não, tem que ser caricato, não é? Churupita padre Não, gente Eu não consigo levar essas coisas a sério, não Acima das gramáticas Nossa, se eu levar a sério assim Eu choro Agora se for caricato Eu vou ficar de boa E da moeda política Olha o casamento do gago Mas a gente viu ao vivo, não Depois dessa bela definição do amor Dos conselhos de Drummond Para que desse sistema de fecheado Não podemos tardar com esta cerimônia Passaremos a confirmar daquilo que já existe Assim para introduzir os votos Cito mais uma vez o início de Moraes Se você quer ser minha namorada A música Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Caraca, o Arabe Mas pode ser Que isso, mano Você tem que me fazer um juramento E só ter um pensamento Ser só minha até morrer Carai E também de não perder esse jeitinho De falar devagarinho Essas horas de você E de repente me fazer muito carinho E chorar bem de mansinho Sem ninguém saber porquê Porém Nossa, esse padre aí está arrasando Mas está sério aqui, né Caraca, moleque Minha amada mais amada para valer Aquela amada Não está no real Sem a qual a vida é nada Sem a qual sequer morrer Você tem que vir comigo E meu caminho E talvez meu caminho seja triste para você Aí nesse momento chegaria o Revelas Para tudo Eu amo essa mulher Ou então riu Para tudo Alguém tem que ter Um momento caricatice Você sobe os olhos Os seus braços no meu ninho No silêncio de depois Você tem que ser a estrela derradeira A minha amiga e companheira No infinito de nós Esse meu jagadote Fui de uma vez, sério? Minha namorada Com essa recitação Passo para a continuação dos votos É o árabe que você queria pegar no hype? Você já quis pegar ele? E BK do Monster Assim, assim, cadar BK do Monster Vocês já foram muitas coisas uns do outro Amigos Companheiros Namorados Noivos Agora Com as palavras que vocês estão presentes a trocar Vocês passarão para a próxima fase Pois com esses votos Caralho Vocês estarão dizendo ao mundo Este é meu esposo E esta é minha esposa BK É de livre e espontânea vontade Que você aceita Italia Armani Como sua companheira em matrimônio Aceita Minha mente é louca não Que você aceita De cada monstro Como seu companheiro Em matrimônio Sim, aceito Muito bem Assim como o oceano Ai, eu ia querer falar não também Caraca Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sentir amor Não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Essa é uma citação de Vinícius Moraes Para o casamento Para mostrar esse momento O qual vocês vão Você vai ter que ver o do Luan e Caquinho Manda lá no react que eu vou ver Assim sendo Por favor, deem as mãos E prepare-se para receber os votos de amor Que estão entre os maiores presentes na vida Pode fazer a troca Nossa, a gente vai ter que fazer os votos Sai fora Não sei se você não Por favor, entrega as alianças Por favor As alianças Ai, agora a Pandorinha entra, né Olha que linda essa aliança As alianças são um círculo físico Do compromisso de um casal E sua ligação emocional E espiritual Tira a cara Elas são consideradas um círculo perfeito Sem comer Sem fim Itália e BK Ah, porque tirou a cara Sejam um lembrante visível De seus sentimentos um pelo outro Nesse momento Ao olhar para eles Lembrem-se Você tem alguém Especial com quem compartilha suas vidas Lembrem-se De que vocês Se encontrarão um ao outro E um no outro E que nunca mais andarão sozinhos Nossa, mas é muito lindo, mano Mas isso aqui foi sério, né Foi um RP sério O do Luan E daqui foi muito engraçado Tá, a gente vai ver É porque isso aqui foi mais sério, né Eu acho que não é a vibe da Tiffany E nem do Chunin, né Mas... Ajudou essa aliança Como sinal de que Escolhi você pra ser minha esposa Minha melhor amiga Nossa, que cringe Quero que você receba aí Eu te amo Meu Deus, que cringe Nas madrinhas não, né Parece que pegaram um pano de mesa Nas madrinhas Eu lembro que naquela época Eu não queria estar em um relacionamento Ah, minha mãozinha Eu recusei algumas das suas investidas Até que um dia eu pensei Por que não Aceitei sair com você E agora Olha aqui pra mim Olha, ela fez todo um texto O meu vai ser Tamo junto, moleque O cara pescando, velho Olha aquilo, mano Tá aqui pescando ali Nossa, ela fez mó texto, mano Primeiramente Não, o meu tem que ser caricato, gente Não, tem que ser uma mistura, eu acho Tem que ser azul, terno e vestido das madrinhas e padrinhas Pera, não teve beijo, não? Ah, teve Não teve, não teve O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar O amor é grande e cabe no... Não, não, foi legal, foi legal Pode beijar a noiva Nossa, ele ainda beija no... No F8 Tchau Aê 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 Uh Ah, foi bonito, foi bonito Muito bonito, muito bonito